Flávia Alessandra está em Jericuacuara para o casamento de Camila Queiroz e Cleber Toledo. Às vésperas da cerimônia religiosa, a atriz aproveitou a praia cearense com o youtuber Matheus Mazafera, na manhã deste sábado, 25. De biquíni vermelho, a mulher de Otaviano Costa chamou atenção ao exibir corpo, definido e barriga sarada. Em seus stories, o novo repórter do video show contou que a famosa ficou impressionada com o tamanho da peça. Essa mulher é louca. A gente fez 400 fotos e veio no quarto agora para assistir. E qual a resposta? Eu achei que o biquíni está pequeno, respondeu a artista. Depois que ela andou o dia inteiro na praia, divertiu-se o estiliste. Matheus Solano e a mulher aproveitam o dia na praia. Não foi só Flávia, que tirou a manhã para se bronzear. Matheus Solano e a mulher, Paula Brown, foram fotografados de mãos, dadas na mesma praia antes de se preparem para o casamento dos atores. A união, aliás, será recheada de famosos. Luan Santana, Vanessa Giacomo, Luan Santana, Cássia Kiz e o autor Valsir Carrasco, foram convidados para serem padrinhos da cerimônia. Camila e Fleber se casaram no Silvio em junho, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Flávia Alessandra anota mudança no corpo após os 40, mais lento aos 43 anos. A atriz exibe uma silhueta enxura, porém, admitiu que notou mudanças no corpo após a chegada da idade. Mulher sofre muito nesse quesito, né? Principalmente com a oscilação hormonal depois dos 40. Eu sinto que o corpo fica mais lento, ao engordar, é mais difícil emagrecer. O tônus muda também, afinal, eu tive duas filhas, ambas com bastante barrigão. Segundo Flávia, a idade trouxe maturidade para aceitar as curvas. Eu já parei de lutar contra o que sou. O tempo vai trazendo maturidade e você vai aceitando o seu corpo como ele é. Eu como de tudo, de forma equilibrada, tenho meus exames em dia. Mas tome o meu shopping no fim de semana, sim. Isso me faz feliz, quando é de forma dosada. Saúde é cuidar da cabeça também. Vá ser feliz. Faça o que dá prazer.